Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos a tratar de um grande grupo temático que é a tutela provisória. Vamos dar prosseguimento a ela tratando do tema que está destacado na tela aí para vocês, a reversibilidade. Então vamos a ela. A tutela provisória deve ser reversível, isto é, as suas consequências de fato devem ser reversíveis no plano empírico. Deve ser possível o retorno ao status quo antes. A lei estabelece explicitamente essa exigência para a tutela de urgência antecipada. Vejam a esse respeito o parágrafo 3º do artigo 300. Essa é também uma condição para a tutela cautelar. Nessa hipótese, a lei apenas não a indica expressamente, porque pressupõe que, por ser conservativa, a tutela cautelar nem sequer poderia atender à irreversibilidade. Mas o risco se põe. Por exemplo, o sequestro conservativo de um produto ou bem que precisaria ser utilizado em um evento específico. Poderia produzir resultados irreversíveis. E o limite também. De resto, não há motivos para não se aplicar o limite da reversibilidade à tutela antecipada da evidência. Ela também é provisória e instrumental. E por isso, também deve ser reversível. A reversibilidade que exige a lei pode ser in natura, o que é sempre preferível. O que se deseja é que seja possível a volta ao status quo ante. Que haja reposição do estado das coisas, tal quais essas existiam antes da providência. Mas também pode ser considerado reversível a tutela provisória toda vez que puder haver indenização e que essa seja capaz de efetivamente compensar o dano sofrido. Sabe-se, porém, que isso nem sempre ocorre. Há danos que, rigorosamente, não são substituíveis por pecúnia. Pense-se, por exemplo, na destruição de um imóvel urbano. A indenização pode se prestar a custear a reconstrução de outro equivalente. Isso não ocorreria se se tratasse de imóvel cuja construção datasse de 1900. Só em casos como estes e em mais graves é que se considera que o dano seria irreversível a ponto de evitar a concessão da medida. Ainda assim, em certos casos, cabe aplicar o critério da proporcionalidade, pela qual devem ser ponderados os bens jurídicos postos em risco de cada lado, caso se conceda ou não a medida. Isso poderá conduzir à conclusão de que, ainda que esteja em questão um interesse rigorosamente não indenizável, deve conceder-se antecipação. Assim, ainda que se trate de imóvel de valor histórico, se, ao que tudo indica, está ameaçando ruir e representa perigo às pessoas, deve-se sacrificar um direito provável em detrimento de um direito improvável e conceder a medida, apesar de inexistir reversibilidade no plano empírico. Uma próxima característica da tutela provisória, que é o que nós estamos a estudar, é a mutabilidade e a revogabilidade. Vamos a elas. A provisoriedade das medidas aqui examinadas deriva de que elas são destinadas a durar apenas o tempo necessário para tutelar uma situação de emergência, ou até que sobrevenha o pronunciamento principal a que estão instrumentalmente ligadas. O artigo 296 alude a possibilidade de que a decisão concessiva da tutela provisória seja alterada ou revogada pelo juiz a qualquer tempo, em decisão fundamentada. É esse o teor do artigo 298. Ainda que sem equivalente à regra expressa, a hipótese inversa também é admissível. O indeferimento da tutela provisória também pode ser revisto pelo próprio órgão prolator da decisão anterior. Mas a modificação ou alteração da tutela provisória, assim como a concessão daquela antes denegada, só pode ter lugar se a situação de fato subjacente ao processo também se alterar e fizer com que, por exemplo, desapareçam os pressupostos da manutenção da medida concedida, ou surjam outros pressupostos que determinem sua concessão. Assim, e a rigor, não se pode dizer que a decisão é propriamente alterada nessa hipótese. O que se tem é a prolação de uma outra decisão para uma outra situação. Alterados os fatos e ou o quadro instrutório em que se tenha embasado a decisão anteriormente proferida, outra decisão deverá ser prolatada em seu lugar. Não é possível a alteração da decisão concessiva ou denegatória da tutela provisória apenas porque o juiz mudou de ideia, ressalvada a possibilidade de juízo de retratação em agravo de instrumento eventualmente interposto. Nesse sentido, opera a preclusão consumativa dos poderes do juiz ao deferir ou indeferir a tutela provisória. É necessária a alteração dos fatos e ou do quadro probatório para que outra decisão a respeito do tema possa ser proferida. Perdoem. Em suma, a parte final do artigo 296 não significa permissão para que o juiz altere sua decisão de acordo e em consonância com a variação de sua opinião, sem provocação técnica argumentativa da parte. Esse dispositivo significa apenas a permissão de que o juiz inverta ou modifique a sua decisão em função das alterações que podem ter lugar no plano dos fatos, seja externos ou internos ao processo. adequando, assim, a sua decisão à existência e à subsistência dos pressupostos que terão autorizado a concessão da medida. Fora dessa hipótese, a alteração da decisão antecipadora da tutela só pode ocorrer quando, mediante a interposição de agravo, o juiz exerça o juízo de retratação. O próximo tópico que eu quero ver com os senhores é a fundamentação da decisão que concede a tutela provisória. A decisão que defere, indefere, modifica ou revoga a tutela provisória deve ser fundamentada. Não bastassem as regras gerais previstas no inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal e dos artigos 11 e 489, parágrafos 1º e 2º, tal determinação é reiterada no artigo 298 do Código. O real se dado à necessidade de fundamentação deve-se à relevância e gravidade da decisão sobre a tutela provisória. Sua concessão pode gerar efeitos gravosos à parte contra quem ela é deferida, no mais das vezes, sem que se tenha ainda dado a essa parte a oportunidade de integrar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mas sua denegação, nos casos em que seria necessária, também pode ser causadora de graves danos. Por isso, enfatiza-se a necessidade de fundamentação. Para definir se a medida é cabível, no caso concreto, o juiz invariavelmente terá de ponderar princípios jurídicos conflitantes. Para tanto, o juiz deverá observar especialmente a regra do artigo 489 em seu parágrafo 2º, em verbis. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. O próximo tópico é o da impugnabilidade. A decisão que concede a tutela provisória, liminarmente ou no curso do processo, em primeiro grau de jurisdição, é interlocutória. Vejam o que dispõe, a classificação quanto aos atos, aos pronunciamentos do juiz, o parágrafo 2º do artigo 203. Me perdoem. Esse é um dos casos em que a decisão interlocutória é objeto de agravo de instrumento, como consta no rol previsto no artigo 1015 em seu inciso 1º. O mesmo se aplica às decisões que, no curso do processo em primeiro grau, indeferem, revogam ou modificam a tutela provisória. Se a tutela provisória é concedida, denegada, revogada ou modificada na sentença, cabe a apelação, tanto quanto contra os demais capítulos decisórios contidos nesse pronunciamento, sentença. É o que consta do caput do artigo 1009 e de seu parágrafo 3º. A apelação contra esse capítulo sentencial não tem efeito suspensivo. Vejam o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º. É uma exceção à exclusão do efeito suspensivo. A decisão sobre tutela provisória emitida pelo relator do recurso ou da ação originária comporta agravo interno. Vejam a esse teor o artigo 1021 do Código de Processo Civil. Quando o órgão colegiado do tribunal em acórdão pronuncia-se sobre a tutela provisória, em tese, cabe recurso especial ou extraordinário conforme seus específicos pressupostos desses recursos. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado de súmula número 735 no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra a acórdão que defere medida liminar. Medida liminar, nesse enunciado, tem o sentido de tutela provisória. Tal orientação funda-se no argumento de que na decisão sobre a tutela provisória não haveria um pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas ali enfrentadas. A precariedade e provisoriedade do juízo então emitido seriam incompatíveis com a exigência de esgotamento das vias ordinárias, típica dos recursos extraordinários de lato senso. No entanto, primeira consideração. Há casos em que a decisão concessiva ou denegatória da medida urgente veicula já um periptório juízo acerca da questão de fundo. E, em segundo lugar, a decisão sobre tutela provisória também envolve os juízos acerca de normas relativas à forma, ao modo e à condição de concessão da medida urgente. Relativamente a tais aspectos, a decisão nada tem de provisória e há de ser controlável por recurso extraordinário quando configurada a específica hipótese de cabimento. Vamos agora tratar da execução. A decisão concessiva da tutela provisória é desde logo passível de efetivação prática. A lei determina que se apliquem, no que couberem, as regras sobre execução provisória. Veja o que dispõe o parágrafo único do artigo 297. Mas essa previsão de aplicação subsidiária deve ser corretamente compreendida. Não significa que a efetivação da tutela antecipada irá submeter-se a um processo executivo ou mesmo ao cumprimento de sentença. Pelo contrário, mais das vezes, na medida em que a urgência da situação e as peculiaridades do bem jurídico assim o exijam, o provimento antecipatório terá força mandamental ou executiva, ou seja, será executado nos próprios autos. Isso significa que ele será efetivado no próprio processo em que proferido, através de medidas atípicas de substituição da conduta da parte contra a qual se antecipou a tutela ou eficácia executiva, ou de ordens contra essa mesma parte eficácia mandamental. O artigo 297, em seu caput, explicita que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Nessa linha, a remissão à execução provisória presta-se a destacar que não é definitivo o resultado prático estabelecido pela tutela antecipada. As providências concretas efetivadas com base na decisão antecipatória poderão vir a ser desfeitas se o provimento final do processo for contrário à parte que obtivera a decisão antecipada. Então agora nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. A partir do próximo vídeo nós vamos continuar a análise do estudo da tutela provisória pelo tópico que está destacado na tela aí para os senhores, a cessação de eficácia. Então é isso, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.